E fala rapaziada do canal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de novidades aqui do Free Fire Hoje tem muitas novidades, vários vazamentos de skins, várias skins de armas e também o novo lobby que você vai poder alterar de um lobby pro outro Então se você quer saber muito mais sobre isso, é só você ficar nesse vídeo. Se você quer participar do sorteio de 100 diamantes, é só você deixar o like nesse vídeo e ser inscrito aqui do canal E comentar o seu nick aí embaixo, beleza? Então aí a primeira novidade que eu vou tá falando pra vocês, eu vou já tá sem enrolação, já vou tá falando aqui pra vocês Vai ser essa nova skin que vazou aqui, beleza? Na verdade ela já saiu na atualização, que é essa skin aqui que o meu gravador laranja tá na tela, beleza? Então vamos aqui pra minha galeria que eu vou tá mostrando mais pra vocês Então rapaziada, já entrei aqui na minha galeria e aqui a primeira imagem que vazou foi do novo Sorte Royale, ou seja, o Diamante Royale Aqui tá aquela skin que tava lá na tela de início do Free Fire e da nova atualização, que é essa skin ainda O nome dela é Divina Express, eu não sei o nome dela traduzido, ok? Mas aqui, já aqui na imagem esquerda, já mostra que ela vai vir aqui no Diamante Royale pra gente, ok? Tá aqui ela com o Mega Look e tem aqui, olha, essa mensagem aqui embaixo que eu não sei o que significa Mas o importante aí é que a skin já tá aí, beleza? Então essa skin tá muito show, então o nome dela é Divina Express Comentem aí se vocês gostaram dela, ela tem aqui meio que essas asas E tá muito top aqui, olha, tem esse conjunto de roupa bem top, parece que uma capa nela Então tá muito daorinha e vai vir aí no Diamante Royale nas próximas semanas, beleza? Então rapaziada, essa foi aqui a primeira novidade que eu tinha pra falar pra vocês aqui Que essa novidade aqui tá muito show Antes aí, deu pra falar outra novidade? Eu já falei dessa novidade aqui no vídeo passado, caso você não viu, vai lá ver, beleza? Que saiu o novo ticket pra você tá conseguindo pegar essa nova roupa Pra quem não sabe, essa nova roupa aqui vai ser da Revolta Mortal Que você vai tá julgando lá a Revolta Mortal e você vai tá conseguindo esses tickets aqui, beleza? Pra você tá conseguindo pegar a sua roupa completa E no caso aqui, os tickets são esses, são o emblema zumbi E tá aí, muita gente já conseguiu pegar ele lá no servidor, é gringo Então provavelmente esse novo Revolta Mortal vai tá chegando em breve aqui no Free Fire brasileiro Então é só você aguardar aí que você vai tá podendo girar lá Vai funcionar da seguinte maneira Você vai jogar o Revolta Mortal modo E assim que você acabar ele, você vai tá aparecendo aqui pra vocês um Look Draw E você vai ter quatro cartas E você vai selecionar uma Aí você vai tá tendo a sorte de tá ganhando um emblema zumbi Pra você tá trocando lá naquelas skins Com certeza ela vai ser muito fácil de pegar Porque como vocês viram aqui, ganhou apenas um E cada uma peça da roupa são 25 emblemas Então vai ser um pouco difícil de tá pegando, beleza? Aqui eu vou tá mostrando pra vocês As novas skins de armas Que saiu Aqui Ela chama Red Samurai E tá aqui É a skin da SKS Da N94 Que é a primeira skin da N94 Porque a N94 não tem skin ainda Da MP5 E da SPAS-12, ok? Então tá aí essas skins Comentem aí se vocês gostaram Dessas skins aqui Que chamam Red Samurai Na minha opinião eu gostei, sim E cada uma vai tá custando 30 diamantes Ou acho que a caixa vai tá custando 30 diamantes Você vai tá selecionando uma aqui pra você ganhar E tá aqui Ela vai ter mais É, amo Eu não sei o que significa essa tradução aqui, olha Dessas duas opções dela Mas tá aí Essas novas skins que saíram no Free Fire, beleza? Aqui também tem a nova Granada Que saiu no Free Fire Que é uma skin de Granada Relacionada lá A Incubadora Aqui é o Ovo de Dragão Provavelmente essa skin aqui Vai tá vindo no Passe de Elite Porque como vocês sabem O novo Passe de Elite É do Dragão, beleza? Já vazou a imagem do Passe de Elite Do Dragão Então provavelmente essa skin da Granada Vai tá vindo lá Ainda não se sabe como é o efeito dela Assim que ela explode Mas já tá aí, olha O nome dela é Ovo de Dragão E a descrição dela é É um pouco difícil de correr Com o ovo de dragão na sua mochila Então essa aí É a descrição dela E também Essa aí é a nova skin De Granada Aqui a outra novidade Que eu tinha pra falar pra vocês Que eu acho que muitos já sabem É do cartão de duplo Ponto na ranqueada Como vocês sabem Chegou esse novo cartão De duplo ponto na ranqueada Se eu não me engano Você pode estar trocando Os estilhaços Por esse cartão Ou as estrelas Eu não me lembro ainda Mas eu acredito Que são os estilhaços Eu acho que ele custa É 30 estilhaços Pra você conseguir E cara Esse cartão aqui Tá muito apelão Eu já vi gente aí Morrendo ali Em 30 na posição E ganhou o dobro de pontos Que já ganhou A pessoa matou aí Mais de 5 pessoas Então Ela ganhou ali É Cerca de 110 pontos Mano Então esse cartão aqui Tá muito apelão E vai te ajudar A você A pegar o tão sonhado mestre Beleza? Então tá muito top Esse cartão aqui Muitas pessoas não gostaram Porque vai ficar mais fácil De você conseguir pegar mestre Nas temporadas Mas aí também Muitas gostaram Porque tinham o sonho De pegar mestre Aí no Free Fire Então tá aí Pra quem gostar O duplo cartão De XP Então tem muita gente Falando aí Que agora Mestre vai ser muito Desvalorizado Porque era uma Patente difícil E alta De você conseguir pegar Então A roupa de mestre Era muito valorizada Então agora Eu acho que Vai desvalorizar um pouco Porque você vai ter Vantagens Pra você conseguir Pegar O seu mestre Aqui no Free Fire Bem fácil Beleza? Com um boiá Você já vai ganhar Cinco boiás Então É muito mais fácil E dentro de um boiá Você já ganha cinco Então É Isso aí vai ser Mais fácil Pra você pegar O seu mestre Mas também Muitas pessoas Não gostaram Então agora Vamos aí pra Outra novidade Que eu tinha pra falar Pra vocês Que é a que tá No título do vídeo Aí Como vocês sabem Vai ter a opção De mostrar no lobby Ok? Vai ter aí Um lobby diferente Aqui Esse print aqui É do PUBG Beleza? Aqui como vocês sabem No PUBG Pra quem não joga Esses aqui São os temas Dos lobbies Tem o tema clássico O Resident Evil 2 E o aniversário No caso aqui Eu entrei no meu PUBG Pra vocês verem Eu coloquei no tema Aniversário Mas você pode Tá mudando No Free Fire Como vocês sabem Atualizou o tema E cara Provavelmente Aí na próxima atualização Junto com a Revolta Zumbi Vai tá vindo Uma opção Pra você mudar O fundo do lobby Ok? Aqui olha Tem essa imagem aqui Como vocês podem ver Que o fundo do lobby Tá trocado Beleza? E aqui tá Pra você mostrar No lobby Então Olha aí Tem o fundo Meio que Esse fundo doido aí E aqui também Tem o fundo Original do Free Fire Que é o que saiu Então tem aqui O fundo Modificado E o fundo normal Que tá aí no jogo Então provavelmente Esse fundo aí Vai tá chegando Na próxima atualização Do Free Fire Assim que eles lançarem Eu já mostro Pra vocês aí Olha Porque tá muito top Esse fundo Tem essa caveira Aqui no chão Então Tá muito da hora Mesmo Esse fundo Isso aqui é apenas Uma representação Mas Isso pode Tá vindo sim Na próxima atualização Porque Como eu falei pra vocês No PUBG Já tem Então no Free Fire Isso aí não vai demorar Chegar Então comentem aí Se vocês curtiram Essa novidade Que você pode Tá trocando O fundo do lobby Na minha opinião Eu curti demais Porque você vai Tá podendo aí É Tipo Se você cansar De um fundo Você coloca outro Assim como aqui No PUBG No PUBG Tem o do aniversário Do Resident Evil 2 E do Classic Então provavelmente É se mostrar no lobby Que você pode Tá alternando Entre os fundos Vai tá chegando Breve no Free Fire E provavelmente Junto com a nova Atualização Zumbi do Free Fire Ok Então São esses três fundos Que aí pode Tá tendo Esse aqui é do PUBG É apenas uma representação Que eu tenho pra falar Pra vocês Eu peguei aqui Olha Os fundos do PUBG Pra vocês terem Uma noção De como vai tá sendo No Free Fire Então lembrando Isso aqui não é no Free Fire Isso aqui é no PUBG Que já tem esses fundos E eu peguei aqui Pra vocês terem Uma noção De como vai ser No Free Fire Então comentem aí Se vocês apoiam Trocar o fundo Do Free Fire Pra não ficar enjoativo E cara Essas foram as notícias Que eu tinha pra falar Pra vocês Cara Me ajuda aí Já deixa o seu like Já me segue lá No Instagram Que vai tá aí Na descrição do vídeo Vai ser o link Do meu Instagram Já me segue lá Pra você Dá uma força E comentem aí Se vocês gostaram Dessas novidades E se você apoia Que eu traga mais novidades Pra vocês aí Porque O Free Fire atualizou E tem muita Mas muitas novidades Chegando aí É No Free Fire Nas próximas atualizações Beleza Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo É nóis Valeu A todos E fui Tchau Tchau Obrigado.